A pública da zona rural de São Luís, voltando da aula, remanda em uma canoa, sem nenhum tipo de proteção. Os alunos são da unidade de educação básica, Hortêncio Pinho, da comunidade Jacamin. Segundo os moradores da região, a lancha usada no transporte dos alunos está parada há dois dias, por falta de funcionários.